Sorrio Diferente, percorrendo o mesmo caminho, sem ouvir a nossa gente O sol de um novo dia, é sinal de mudança Clareia, bairro e morro, renova a esperança Sorrio pra um novo caminho, chegou a nossa hora Sou noventa, sou Clarissa, pra construir uma nova história Sorrio pro futuro, sorrio pra vitória Sorrio pra um novo caminho, sorrio pra uma nova história Sorrio, sou Clarissa, sorrio de verdade Sorrio, sou noventa, uma nova história Pra nossa cidade Sorrio, sou Clarissa Sorrio pro futuro, sorrio pra vitória Sorrio pra um novo caminho, sorrio pra uma nova história Sorrio, sou Clarissa, sorrio de verdade Sorrio, sou noventa, uma nova história pra nossa cidade Uma nova história pra nossa cidade Uma nova história pra nossa cidade